Uma entidade tradicional na cidade, conhecida por oferecer ensinamentos valiosos aos jovens, formando-os para a vida e o trabalho em sociedade. A FUNCIMI, Fundação Cidade dos Meninos, anuncia uma novidade, a realização do primeiro café Jovem Aprendiz. Bianca Rodrigues, diretora do programa Jovem Aprendiz, falou da importância da realização que tem como objetivo conectar os jovens ao mercado de trabalho. 4 de abril é comemorado o Dia do Jovem Trabalhador. E durante a semana vai ser comemorada a Semana da Aprendizagem Profissional. E a FUNCIMI, em comemoração a esses dois momentos importantes, vai lançar esse ano a primeira edição do Café Jovem Aprendiz Empresarial, que tem como intuito mostrar para a sociedade a importância dos jovens no mercado de trabalho, para esses jovens também a importância dessa primeira oportunidade, que afinal de contas é o primeiro passo da vida profissional deles e que vai definir o que eles serão enquanto profissionais pelo resto da vida. De acordo com Bianca, o evento contará com palestras feitas por representantes de empresas parceiras da FUNCIMI. O fórum de entidades qualificadoras, que esse ano eles trouxeram uma proposta de tema, que é a Sociedade 4.0. Nada mais é do que as profissões do futuro, né? Então nesse mundo aí da informatização. Então nós contaremos com palestras, com um dos nossos parceiros que é a Versa, para ministrar para esses jovens essas profissões, que serão as profissões do futuro, que é um tema extremamente interessante para eles também, é do dia a dia deles já. Bianca convida todas as empresas a participarem do primeiro Café Jovem Aprendiz da FUNCIMI no próximo dia 24. O nosso convite para todas as empresas que já são nossas parceiras e aquelas que ainda não são, mas que a gente quer muito que venham a se tornar. O evento vai acontecer no dia 24 de abril, a próxima segunda-feira, lá no auditório da UNEX, Celso Simões Caldeira, às 13h30 até às 17h. E a participação dos empresários está marcada para as 15h20.